Neste vídeo, você conhecerá os cinco hábitos que, segundo a Bíblia, levam à prosperidade. Já se perguntou o que diferencia as pessoas prósperas das que não são? Já questionou por que alguns conseguem crescer financeiramente enquanto outros sempre enfrentam dificuldades? Sentiu que sua vida financeira está estagnada e não evolui? Embora muitos atribuam a prosperidade ou a falta dela ao governo, ao sistema ou à distribuição de renda, é importante destacar que esses fatores influenciam, mas não determinam. De acordo com um relatório da UL Flux, 60% dos multimilionários construíram suas fortunas por mérito próprio. Agora, a pergunta central. O que leva alguém a enriquecer? O que impulsiona a prosperidade? Preste atenção. Os resultados financeiros são alcançados por meio de hábitos financeiros. Para enriquecer, são necessários hábitos que conduzam à riqueza. Somos, em grande parte, o resultado de nossas escolhas. A Bíblia revela, surpreendentemente, quais são esses hábitos enriquecedores. As Sagradas Escrituras indicam os caminhos para o progresso financeiro. E esses são os hábitos que apresentarei neste vídeo. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Começamos com uma importante ressalva. A Bíblia não promete riqueza financeira a ninguém, nem mesmo aos cristãos fiéis. Isso significa que não devemos exigir riqueza de Deus por seguir os princípios bíblicos. No entanto, é inegável que aqueles que seguem os princípios financeiros das Escrituras estão mais propensos à prosperidade espiritual, familiar e financeira. Em resumo, ao seguir o conselho bíblico, você estará mais inclinado à prosperidade financeira, mas não deve exigir isso de Deus nem negociar com Ele. Feita essa declaração, vamos aos cinco hábitos que enriquecem, segundo a Bíblia. O primeiro hábito enriquecedor é viver com menos do que se ganha. Significa não gastar tudo o que recebe, reservando parte dos ganhos. Isso é o que a Bíblia recomenda. Lembra-se da história de José no Egito, durante os sete anos de abundância seguidos pelos sete anos de escassez? Viver abaixo dos meios permitiu ao Egito enfrentar a escassez e prosperar no meio da crise. Este conselho também está presente em Provérbios 21, 20, que diz Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Infelizmente, a maioria não tem o hábito de viver abaixo de seus meios, gastando tudo o que recebe. Para prosperar financeiramente, é essencial adotar esse hábito. Hábito número dois Ter mais de uma fonte de renda O segundo hábito enriquecedor é ter múltiplas fontes de renda. Como diz o ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por que não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta? Porque se essa cesta cair, perderemos todos os ovos. A forma óbvia de minimizar os riscos é dividir os ovos em várias cestas. Sei que você já conhece isso, afinal quase todos conhecem, Mas o conhecimento não é sabedoria. O conhecimento não é prática. Enfatizo isso porque, infelizmente, são poucos os que aplicam esse ditado em suas vidas. Ter apenas uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos em uma única cesta. Não importa se você tem um contrato de trabalho fixo há muito tempo ou se é funcionário. Não importa se você tem uma empresa bem-sucedida há anos, Depender apenas de uma fonte de renda é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque os empregos não são vitalícios. As empresas podem quebrar. Os salários, incluindo os dos funcionários públicos, Podem ficar obsoletos. E provavelmente acontecerão imprevistos tarde ou cedo. Com relação a isso, veja o que diz Eclesiastes 11, 6. Plante pela manhã sua semente e até a tarde não deixe suas mãos descansarem, Pois você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E leve em consideração meu conselho. Crie o hábito de ter várias fontes de renda. É um hábito que se desenvolve com o tempo e é praticado diariamente. Tenho amigos que têm esse hábito. Sempre que passo tempo com eles, aprendo muito. Reforçam a ideia de criar fontes de renda. Lembro-me de um dia em um restaurante com um desses amigos. Almoçávamos e analisávamos minuciosamente cada setor do restaurante, Vendo como poderia ser melhorado e estabilizado. Observávamos o caixa. E dizíamos que deveriam ter sobremesas, chocolates e doces para os clientes que acabaram de almoçar. Observávamos o comportamento dos clientes E rapidamente tínhamos ideias do que deveriam oferecer no restaurante para aumentar a rentabilidade. Sério, aqueles que têm o hábito de gerar fontes de renda estão sempre vendo possibilidades. Crie também esse hábito. Hábito número 3. Ter um fundo de emergência. O terceiro hábito é ter um fundo de emergência. O fundo de emergência se refere a dinheiro guardado que só pode ser usado em caso de emergência, Seja uma emergência positiva, como um intercâmbio ou uma oportunidade única de negócio. Ou em casos de emergências aparentemente negativas, como desemprego ou problemas de saúde. Serei sincero, me surpreende que as pessoas ainda não conheçam o poder enriquecedor de ter um fundo de emergência. Pessoalmente, me pergunto se as pessoas soubessem quanto enriquece ter um fundo. Todos teriam um. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que aconteceu no Egito quando criaram um fundo de emergência durante os sete anos de abundância. Sabe todo o poder financeiro que tinham os faraós. E agora temos uma ideia através da Bíblia, dos registros históricos e das provas arqueológicas. Uma parte significativa desse poder foi obtida através do fundo de emergência criado por José. A reserva financeira do Egito prosperou como nunca antes. Sei que alguns dirão que o Egito só criou um fundo de emergência porque sabia que haveria sete anos de abundância. Você deveria criar um fundo, só se sabe que haverá imprevistos. Bem, escute-me. Os imprevistos sempre acontecerão, de fato são previstos. Isso é o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9.1 Voltei e vi debaixo do sol que não é dos rápidos a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos eloquentes o favor. Porque tudo está nas mãos do tempo e os imprevistos sobrevivem a todos. Não importa se serve a Deus, se segue seus mandamentos e estatutos, não está livre dos imprevistos. Mais sábio é estar preparado para enfrentá-los. E uma das formas de se preparar é com um fundo de emergência. Depois de tudo, o dinheiro serve como defesa. Isso é o que diz a Bíblia em Eclesiastes 7.12. Porque a sabedoria serve de defesa e como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que a possui. Então, o fundo de emergência, além de ter um alto potencial de defesa, também é um hábito enriquecedor. Digo isso por experiência própria. Se você me acompanha há algum tempo, provavelmente sabe que fiquei desempregado depois de me casar. Isso aconteceu logo após o casamento, quando assumi novos compromissos financeiros. Perder o emprego poderia ter arruinado a vida de muitos. Mas, graças a Deus, naquela época, eu já conhecia os ensinamentos bíblicos sobre o fundo de emergência. Graças a Deus, eu já havia criado um fundo que poderia me sustentar por mais de um ano. Graças a Deus, foi através desse fundo que pude realizar meu sonho de dedicar-me em tempo integral a transformar vidas por meio dos ensinamentos bíblicos sobre finanças, sem a necessidade de um emprego fixo, sem enfrentar diariamente o trânsito caótico da minha cidade. Hábito número 4. Investir. Lembre-se de que os hábitos enriquecedores mencionados aqui, como viver abaixo dos seus meios, são uma das razões pelas quais você deve viver abaixo dos seus meios para poder investir. É inegável que adquirir o hábito de investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, propriedades, negócios ou outros produtos, permitirá uma vida financeira muito mais próspera. Em vários momentos, a Bíblia nos exorta sobre o investimento. Um desses momentos pode ser percebido na parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25. Em resumo, essa parábola conta a história de um senhor que distribui seus bens entre seus servos, de acordo com suas capacidades. Alguns servos investiram o que receberam e multiplicaram seus bens. Mas um dos servos guardou o que recebeu e não investiu. Ao confrontá-los sobre essa atitude, o senhor disse, Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, ao meu retorno, eu recebesse de volta com juros. Mateus 25, 27 Tudo o que temos pertence a Deus, e Ele quer que multipliquemos os recursos que Ele nos confia. Sim, nossos recursos espirituais, familiares e também financeiros devem ser multiplicados. Não vou mentir, adquirir o hábito de investir não é fácil no início, especialmente quando se trata de investimentos e produtos financeiros. Inicialmente, você pode sentir medo de abrir uma conta em uma corretora, de transferir dinheiro para a corretora, de escolher os produtos financeiros nos quais investir, seja em renda fixa ou variável. Meu conselho é não deixar que o medo impeça você de investir. Com o tempo, você aprenderá, se sentirá mais seguro e os resultados começarão a aparecer. O quinto hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Provérbios diz, Feliz o homem que tem sabedoria, o homem que adquire entendimento, pois a renda que dá é melhor que a renda da prata e sua utilidade mais que o ouro. O caminho para a prosperidade financeira passa inevitavelmente pela sabedoria. Mas o que é a sabedoria? Uma das melhores definições de sabedoria diz que é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Grave bem, a sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Quero enfatizar isso porque o conhecimento por si só tem pouco valor. O que vale mais é o conhecimento colocado em prática. Por exemplo, muitos sabem que é importante economizar, mas poucos têm a sabedoria de economizar de verdade. Ao ouvir o que eu disse aqui sobre a importância de viver abaixo dos seus meios, infelizmente, poucos terão a sabedoria de fazer isso. Veja o que dizem Provérbios 13 e 16. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo propaga a insensatez. É assim, você precisa adquirir conhecimento. E falando de finanças pessoais, precisa conhecer maneiras inteligentes de ganhar dinheiro. Precisa conhecer sobre renda passiva. Precisa conhecer sobre fundos de emergência. Precisa conhecer sobre investimentos, ações locais, ações estrangeiras, fundos de investimento, renda fixa e assim por diante. Mas mais do que conhecer, você precisa adquirir sabedoria. Ou seja, precisa colocar em prática o que conhece. Aqui estão os cinco hábitos enriquecedores. Viver abaixo dos seus meios. Ter mais de uma fonte de renda. Ter um fundo de emergência. Investir. Buscar sabedoria. Tenho duas notícias para você. Uma boa e outra não tão boa. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode melhorar radicalmente a sua vida. Falo por experiência própria. Pois vi uma melhoria significativa na minha vida com cada hábito que consegui adquirir. Com cada hábito que consegui implementar. Quando comecei a viver abaixo dos meus meios, minha vida melhorou. O mesmo aconteceu quando comecei a ter mais de uma fonte de renda. Da mesma forma, quando criei meu fundo de emergência, também experimentei melhorias. Quando comecei a investir e quando busquei incansavelmente a sabedoria financeira. A notícia não tão boa é que esses hábitos não são fáceis de adquirir. Ou seja, não será da noite para o dia que você conseguirá cada um desses hábitos. Mas tenha paciência consigo mesmo. Dê um passo de cada vez. E aqui aproveito para deixar uma recomendação de leitura. O livro O Poder do Hábito. Este livro pode ajudá-lo muito na aquisição de novos hábitos. E você encontra ele no nosso kit de 100 livros resumidos em audiobook mais PDF. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Um forte abraço. Que Deus esteja com você. E até a próxima. Bem, espero que tenha achado este vídeo incrível e útil. Lembre-se, se gostou deste vídeo, dê um like. E inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima.